Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje a gente vai conferir a demo na íntegra do Resident Evil Village que saiu há alguns dias atrás e eu não tive a oportunidade de jogar. Como a demo não está mais disponível, a gente vai conferir a gameplay do grande funk Black Manson. Então ao invés de a gente fazer um react zoeira, vamos fazer um react sério porque eu sei que a galera gosta do trabalho do Black Manson. Então já se inscreve no canal e eu espero que o Black Manson leve na boa e não dê aquele strike maravilhoso na gente. E vamos lá ver como é que está o Resident Evil Village. E aí gurizada, bora jogar a demo do Resident Evil Village? Bora Black Manson! Eu tenho exatamente 45 minutos para jogar, porque agora são 4 e 15 da manhã e o jogo encerra às 5 da manhã. Tem um tempo limite para jogar e ele dura meia hora, então o meu tempo está bom. Eu perdi Black Manson. Eu perdi. Jogar a demo do vilarejo, tem o trailer aqui, as opções, vocês já viram o trailer, né? Obviamente. Vamos ver as opções. Eu não vi o trailer, nem o trailer eu vi, cara. Eu perdi muito tempo, já estou perdendo na verdade, né mano? Quem quiser conferir, quem quiser que eu confira o trailer, deixa aí, Baltar, confere o trailer. Traçado de raios, ray tracing. Só quero ver, é, isso que eu queria ver. Português, português, tá ligado, tá ligado. Vambora então, vamos jogar a demo do vilarejo. E é a primeira que vai estar disponível. No dia, sei lá quando, vai ter a demo do castelo também. Vambora. Ah, vamos no intenso, né mano? Black Manson, bota logo no máximo. Você só pode jogar por 30 minutos. Não conta com funções de salvar e carregar. Vamos nessa. A filha de Ethan, Rose, foi sequestrada. Ele agora se encontra no vilarejo estranho. Após perambular um pouco, ele topa com uma velha senhora. Cara, eu nem sabia que o Ethan tinha uma filha. Na vida e na morte, proclamamos glória. É, oi? Dublagem show, hein, que tá, né? Padrão, né? Aí, tá me escutando? É você. O pai da criança. Criança? Peraí, tá falando da Rose? Ela tá aqui? Rose, Rose! É o mesmo dublador? Não sei. Desde que a mãe Miranda trouxe ela pro vilarejo, as trevas nos dominaram. Tá falando do quê? Dos monstros? O sino do castelo pronuncia o perigo. Eles estão vindo. Não, peraí. Cadê a Rose? Quem é a mãe Miranda? Nossa, mano! Toca por todos nós. Eles estão voltando de novo. A Rose tá aqui? Quer dizer que ele olha pra uma vovó dona morte dessas, carregando uma estaca com umas caveiras e fala... Cuidado, senhora! Você está correndo perigo aqui. Então a gente vai explorar a vila aqui. Já tô ouvindo barulhos sinistros aqui na minha direita. Câmera totalmente voadora, né, cara? Vamos ver o quanto de inspiração essa vila recebeu da vila do Resident Evil 4, que é considerado um dos melhores locais de toda a série, né? Cara, essa porra deve ser um sonho do Ethan, cara. Não é possível esse game. O jogo é escuro aqui, mano. Ó, já tem um ritual satânico aqui. O primeiro de muitos. Tudo satanismo, game, hein? Dá pra não queimar os pés aí. Perceberam que é a primeira vez que temos uma dublagem pro Resident Evil. Oficial, claro, né? Já tivemos dublagens feitas por fãs. Ah, eu tenho 30 minutos pra jogar. Não posso me demorar aqui, mano. É verdade mesmo, né, cara? Eu tô pegando os itens todos desesperadamente, mano. O Resident nunca teve dublagem. Aqui. Tetris. Da hora, né? Tá, vamos ver o que temos aqui. Já temos a Lemi, mano. Olha aí, ó. Famosa Lemi, mano. Ó. Nunca ouviu falar, mas tudo bem. Ó, grandes siliconos, lendários monstros de outrora. Que venham comer a nossa carne. Que venham nos dilacerar. Eita, caralho. Essas... Eu tô deitado aqui, mano. Já tô vendo coisas, velho. Essas escrituras do Resident são muito ruins, né, cara? Tá muito escuro aqui, mano. Uma tranca fácil de arrombar. Fácil? Por que que tu não arromba, então? Altos bagulhos satânicos. Tô começando a achar que tá meio escuro demais pra vocês. O Black Men's tá com medo de terminar o tempo dele. Tá. Eu acho que agora deu pra dar uma melhoradinha, hein? Tá bem mais claro agora. Não sei se tá... Muito mais claro do que o jogo gostaria de me apresentar. Mas agora dá pra chegar bem melhor. Então tá, vamos continuar explorando o cenário. Deve ser só um pedacinho da vila. Deve ser bem grande, né, cara? Ó, dá pra ver o mapa? Dá o corridão aqui. Será que o jogo começa assim, cara? Porque é meio tosco, né? Nada a ver. Caralho, é Bloodborne, né? Ai, cara. Enfia a mão é foda, né? O cara é policial altamente treinado. Já fugiu do Barnabé. Também tá trancado. Não consegue pular o negócio, o muro. Nada pra se ver aqui. Indicações amarelinhas de objetivo, né? Opa, aqui já vai... A gente vai botar aí a manivela pra fazer a dança, né, mano? A lendária. Só uma parada. O jogo tá em pré-venda já na Amazon, hein? Playstation 4, Playstation 5. Quem for comprar mídia física, links na descrição, mano. Essa porta aqui não abre. A versão do PS5 é mais cara. Não entendi por que ainda. Pra melhorar as armas, né? Pra melhorar as armas, né? Eu acredito. Tá. Vamos lá que eu tenho pouco tempo. Eu tô mais preocupado com chegar às 5 da manhã. Falei. Do que a demo dos 30 minutos acabar. Mas pra ser sincero, eu já tô me demorando demais aqui, mano. Eu era pra estar dando corridão. Jogar igual ele joga COD, né? O mapa vai sendo marcado com as coisas. 30 minutos é sacanagem, hein, Capcom? Porra. Vamos combinar, hein? Vou ter que acessar essa demo com mais contas, pelo jeito. Um bodizinho. Oferecemos essas cabras de proteção para proteger o vilarejo e seu povo. Quem quebrá-las sentirá a fúria da mãe Miranda. Eita caralho. Tipo assim. A parada sumiu. É, aquela esparadinha. É, isso aí. Do DK, do DK, do DK. Itens, chave. Itens, itens, chave. Itens. Vamos primeiro dar uma olhadinha aqui. Como é? Fortaleza, cemitério, moinho. Aqui não vai ser o caminho, pelo jeito. Ainda. Ainda não. Tem que ter decorado uma criatura de seis asas. Eu vi essa criatura de seis asas no trailer. Vamos dar um bisouro, mano. Vamos dar um bisouro, tudo na correria. Aqui tem mais um poço para usar a mesma manivela. Mais uma escada. Vários caminhos diferentes aqui, cara. Cara, se esse Resident Evil fosse um spin-off, né? Mas tem um crit. Esses 30 minutos são uma tortura para mim, mano. Só quero explorar com calma. Cheguei, galera. Olha, leite do Mi 3. Vamos dar uma porta aqui, beleza? Caso haja uma calamidade no vilarejo, procure os brasões. Um deles está nos cuidados da igreja, o outro está na casa da Luisa. A Luisa, que está no Canadá. Barulhinho estilo Resident Evil 4. Como não poderia deixar de ser, né? Cara, eu estou achando... Já pode ir botando um dos brasões, então, na... Naquele bagulho. Mas vamos dar uma exploradinha extra aqui. Aproveitar a viagem. Não dá para falar muito, senão eu interrompo o Black, né? Ih, rapaz. Tem uns cachorrinhos aqui? Já é? Olha que densa essa mata aqui, mano. Que isso? Nossa, mano! Não parece ter nada. Ele nem pula a grade, né? Quer postar? Pula. Dá. Me humilhou, me humilhou, Black Mass. Acerte. Para quê? Estou gastando munição aqui, mano. Putz, eu não vi direito. Acerte para sei lá o quê, mano. Mais fragmentos. Munição de shotgun. Cara, os caras não dão uma melhorada em nada, né? É... Tem alguma relação aí. Espera aí. Como é que é a porrada, mano? Deixa eu ver. Nossa, Black Manson! Apertou até o botão de foto, mano. Não, não é isso. Como é que eu vou passar aqui? Isso tá cheio de farinha. Caralho, o cara enxerga através da parede, então. Já que... Já que ele tava mirando, que tava cheio de farinha. Deixa eu ver de novo ali. Valeu, perdendo tempo aqui, mano. Agora eu tô curioso, velho. Nossa, que estranho. Uma indicação... Bom, eu tô perdendo tempo. Pois eu vejo. Porra, é escroto, né? Botaram 30 minutos só de jogo, cara. Só para esses bichinhos aqui. Vai morrer na demo, hein, Black Manson. Caralho, essa facada é ridícula, cara. Quem tá aí? Ridícula essa facada, meu Deus. Mas se defende mesmo assim, beleza. Ah, não, não são cachorros. Caralho, essa defesa é ridícula. Meu... Meu Deus. Que que é isso, senhor? Não exige a pira boa de mim. Ei, ei. Ei, 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 ei. Caralho, jogou-lhe um álcool. Gel. Quando é que tu morre, mano? Que que é isso, cara? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem muitos caras. Foge. Tem mais um saco de areia ali. Meu Deus. Não dá pra enxergar nada nessa mata densa, mano. Que isso, cara? Que que é o azar dessa mata densa? Oh, shit! Ah! Ei, por que estão aqui? Para trás. Ih, caralho! Não, eu acho que é gente... Oh, calma. Eu não vou fazer isso. Tô feliz de achar alguém normal. Tem algum outro sobrevivente? Estão todos na casa da mãe. E ela não responde. Fecharam o portão. Shhh, filha. Ele é um forasteiro. Um forasteiro! Um forasteiro. A gente tá exposto aqui. Seu velho consegue andar? Seu velho. Muito bom que veio ele. Ele só perdeu muito sangue. E a gente tem que entrar na casa da Luísa. Silêncio. Caralho, que diabos é a Luísa, cara? Que tá no Canadá? Fiquem aqui. Em silêncio. E não se mexam até eu abrir os portões. Cara, por que esse jogo não é em terceira pessoa? E não tem nada a ver com Resident, cara? Eu não sei se a cutscene tava meio zoada por causa da minha vida baixa. Mas a vida foi recuperada do nada. Então, sei lá. Tá zoada normal mesmo. É sério. É a zoeira. E... Olha isso, cara. Muniçãozinha. Preciso do bagulhinho ainda. Aonde a gente vai agora? Dá pra criar munição? Caralho, maluco. Dá pra criar munição com pólvora e... Fragmento enveljado. Tem mais coisas aqui. Brasão, donzelos, tesouros. Vamos então criar... Vamos... Esse aqui não dá pra criar ainda. Vamos criar munição, então. Aí. Munição criada. Beleza. Vambora. Caralho. Não lembro se dava pra fazer essa porra no set. Tem muito tempo que eu joguei o set. Olha a textura da parada. Peguei mais cura ali. Não era cura. Era... Sei lá o que era. Não vi direito. Os bichos estão aqui, mano. Venham, venham. Rápido, rápido. Você demorou, hein? Demorei nada. O que é esse, cara? O maluco parece o Zé Abreu, mano. Ele não costuma confiar nos outros. Desculpa. Nós ficaremos seguros. Não é? Melhor do que lá fora, com certeza. Aí. Tem alguma ideia do que tá acontecendo aqui? Não faz sentido. A mãe Miranda sempre protegeu a gente. E quem responde? Me ajuda aqui. Pai? Mãe Miranda não é que a Lady do Mitresco ligou? Mãe Miranda. É, ela mesmo. O que tem aqui? Coletável do DK. Não é pra agora. Um dos brasões tá ali dentro. Preciso botar alguma coisa. Tirando o parafuso. Um pouco, papai. Não tenho nada pra tirar o parafuso por enquanto. Mãe Miranda. Mãe Miranda. Tem muito sangue. Tá trancada? Oh, shit. Caralho, quem foi que inventou, cara? Aí, tipo assim, os caras fazem o Resident 7. Em primeira pessoa. Aí, nego aplaude. Nossa, é o melhor Resident. Aí, os caras vão fazer isso aí também. Meu amigo, é meu amigo. Caramba, Iulian. Deixa a gente entrar. Não, vou sentir o cheiro do sangue. É muito perigoso. Não, meu pai vai morrer aqui. Não é problema meu. O que tá acontecendo? Essa gente tem que ter um monibundo entrar na nossa casa. Ora, essa gente são os nossos amigos. Vamos, podem entrar. Vem por aqui. Você não é do vilarejo. Não, eu sou o Ethan. Eu sou da Resident Evil. Eu parei aqui do nada. Porque a Capcom quente. Mandei ir. A Capcom me jogou aqui do nada. Se inscreve no canal aí, galera. Se você não é inscrito ainda. Me segue lá na Twitch, hein. Vai ter série dessa bomba lá na Twitch. Eu vou jogar para que você não precise jogar. Metade do bagulho em cutscene. Luiz, eles invadiram mais uma vez. Pegaram mais gado. Nesse ritmo, acho que não sobreviveremos ao inverno. O Ernest continua desaparecido. Não encontramos. Será que a mãe Miranda nos abandonou? Eu acho que o Ethan ficou doido, cara. E essa aqui é a droga, que é a arma biológica. De deixar os outros doidos vivendo lobisomem, tá ligado? Do Rock Santeiro. Hulk dos anos 90. Leãozinho do Mágico de Oz. A mesma casa do Barnabé, do Resident 7. Mesmo... Mesmo organização. Que porra é essa? Forasteiros, assim a gente vai morrer. Calado, Anton. Ele ajudou o Leonardo e a Helena. A gente estava se virando bem sozinho. Vem aí, então. Sente-se. Sobraram só vocês do vilarejo todo? Só a gente? Só a gente? Não sobrou ninguém? Um incapaz, imprestável, uma vaca chorosa. E você? O que é isso, cara? Traz um velho ensanguentado e um forasteiro como se não fosse nada e acha que vai ficar tudo bem? Não dá nada bem. Os infelizes lá fora foram destroçados. E amanhã... Nossa, mano. Que bebida incrível, mano. Amanhã a gente vai morrer. Igual ao marido dela. A voz da velha é a voz de uma menina de 25 anos. Alguém pode me explicar que porra está acontecendo aqui? Nós não sabemos. Éramos só uma pacata e devota à vila. E aí, de repente, os monstros vieram. Veio a Capcom. De repente, veio a Capcom. A Resident. Aí veio o Chris. O Esker. O Anão. Caralho. O Black Manso está bolado. Aquele aqui é a combagem. Ele está acostumado a jogar o COD. Ih, caralho. Reminentes, ouçam nossas vozes, unidas em reverência. Nós nos invocamos da treva infinita para melhorar o nosso destino. A lua da meia-noite se ergue em asas negras. Nós fazemos o sacrifício e aguardamos a luz. Na vida e na morte. Proclamamos sua glória. Mãe Miranda. Agora, puxaja da Litação. Me ajuda, Helena, por favor. Cabalística parada, né? Eu não vi antes. Tinha uma senhora perto do cemitério. Tá falando da velha? Aquela piranha tem a cabeça fodida. Mas tem sabedoria em sua devoção. Espero que sirva para protegê-la como vai nos proteger. O cara mó velho com voz de moleque novo. O que você está fazendo? O que foi, Leonardo? Você está bem? Ih, vai virar. Uou! Porra, o tiro não faz nada, cara. Modo foto, Black Manson. Bota o modo foto, Black Manson. O dela faz, né? O dela dá dano, né? O dela é uma shotgun. Caraca, a mulher atira com a shotgun, não tem nem impacto nela, né? Ele não era mais o seu pai. Você agiu bem. Ele era da Capcom. Helena, Helena, não. Não tem mais jeito. Caraca, que merda. Nada a ver. O cara conheceu a mulher agora. Caraca, essa porra só pode ser um sonho do Ethan, cara. É, deu pra ver um pedacinho do jogo aqui nessa demo, hein, mano? A mulher está chorando ali igual o ragazzo. Não sai uma lágrima, mano. Nossa, mas 30 minutos é muito pouco pra isso tudo, cara. A cutscene ali. Olha! Foi longuinha. Agora eu vou voltar, ó. A sombra é igual o Cyberpunk, ó. Olha, cara. Olha a sombra da Cyber. Olha lá, olha lá a sombra da Cyberpunk. Foi longuinha. Caralho, olha só, cara. Eu vou jogar essa porra, porque não tem nada pra jogar. Mas, ó, vou te contar, hein, cara. Já tô ligado que a gente tem que pegar aquele carro. Tira a chave de fenda do chaveiro, se precisar. Caralho, jogo nada a ver, maluco. Ah, chaveiro. Deixa eu procurar algum chaveiro. Se eu desce pra passar por essa parede. Hum, se desce, né, cara? Pois é. Olha a sombrinha, meu Deus do céu. Preciso criar primeiros socorros agora. Nada nessas gavetas. Malditas gavetas vazias. Tá bem aí, tia? Dá pra entrar aí, porra? Vai acabar o tempo, Black Manson. Descobre logo. Não vejo mais nada por enquanto. Acho que é pra acabar a demo aí, Black. O chaveiro, mano. Deve ser da chave do carro, né, cara? E o tempo vai chegando ao fim. Meu Deus, cara. Acho que é pra acabar aí mesmo, Black Manson. O bagulho deve estar muito na minha cara. Não estou enxergando, né, mano? Deve ser um bagulho muito óbvio, né? Como sempre. Oh, eu não tinha aberto isso. Estranho, né, Black? Já saí tirando. Chave defenda. Corre, cara. Corre, cara. Igual no COD, maluco. Vambora, vambora, vambora. Depois eu vou lá e pegar o brasão, né, mano? Com a chave. Domingos brasão. Nossa, mano. Vai pegar um tétano aí. Parece até o gabinete do sub. Mesmo material. Que passa tétano pra subarada. Eu fiquei me perguntando como é que ele tinha passado pra essa porta. No trailer. O marido quebrou, mano. Caralho, o carro virou? Ele vai morrer, o Ita. Tudo isso pra pegar um... Uma escadinha pra escada. Bora, mulher. Bora, mulher. Tá acabando o tempo, cara. Espero que sua família esteja bem. Vem. Vai dar certo. Ele tinha filha, cara. Tinha uma menina no set, né? Eu não lembro mais. Era tão merda a história. Ih, caralho. Ih, vai cair. Tchau, moça. Prazer. Foi um prazer conhecê-la. Ele vai comer ela, o próprio pai. Sobe nele, mané. Salve o seu filho. Caralho. Sumiu ela. Caiu no fogo e morreu direto. Por quê? Todo mundo tá morrendo. Por causa da Capcom, filho. A Capcom... Só quem não morre é o Chris. Essa porra, essa cena me lembrou o Asker do Inferno, mano. Foi esse fogo. É, mano. Não dá pra entender. Corre logo, Black Menson. Corre logo. Pra janela, cara. Você tá num jogo de terror, mano. Por isso todo mundo tá morrendo. Esse lugar ficou maluco. Por que tá acontecendo essa merda de novo? Caralho. O cara é atraído pra esse tipo de merda, né, mano? Quem sequestrou a filha dele foi o Chris, eu acho. Tá, já temos então dois brasões. Mas não vai dar tempo, né, mano? Eu tô muito paranoico com o tempo, velho. Eita. É o Chris, hein? É o Chris, hein? Caralho, é a Mãe Miranda. É Atena, maluco. Caralho, que cacete de game é esse, cara? Não tem nada, né, já. Passei por aqui. O sino tocando. Acho que as criaturas não estão mais aqui, mano. O sino leva as criaturas de volta pro... Cheguei a ver aqui, será? Não tem mais nada aqui, não. O outro brasão... Onde é que dizia que tava o último brasão mesmo? Não tava com aquela criatura ali? Tá com a Mãe Miranda. Vamos dar o corridão e quem sabe a gente descobre. Eu queria entrar nessa casinha, na verdade, mano. Ih, vai dar uma reação. Não! Filho da puta! Filho da puta! Ah tá, vai me deixar pular as cutscenes pelo jeito, pelo menos? Vai me deixar na próxima jogada? Vai me deixar pular as cutscenes? Não vai, né? Não vai. Tem que entrar em outra conta pra ver o resto, hein, mano? Eu vou tentar entrar em outra conta e ver se dá pra pular as cutscenes. Daí a gente ganha mais tempo. E aí, olha lá, ele tentou de novo. Black Manson é astucioso. E a velha de novo. A cabeirinha rindo. Tia, tu quer levar uma facada na corcunda? É isso mesmo? Eu ainda não tenho a manivela. Devo conseguir ela em algum outro momento. Eu não vou dar uma facada nela por enquanto, mano. Ainda não. Ainda não. Tá. O lugar pra botar os brasões. Deixa eu ver se eu lembro onde aqui era. Aquela porta tava trancada, né? Onde é que era o lugar pra botar os brasões mesmo, mano? Hum... Tiazinha, fica aí. Ela é lá em cima, né? É ali. Brasão do demônio. Ah, tem que fazer um puzzle ainda. Aqui assim. A textura da parada, cara. Meu Deus do céu. Aí a câmera balança, né? Aí é maneiríssimo, né? Na cutscene. Bem-vindos ao Cainhurst. Ah, acabou. Era salva de, tipo, um minuto, mano. É. Ó, foi um tempo bom. Foi um tempo bom. Então, 30 minutos dá tempo de sobra pra explorar bem o cenário. E ver as cutscenes sem pular nenhuma. Eu que me enrolei em certos momentos, né? Eu perdi tempo passando no menu também, né? Ajustando o brilho e tal. Então, não. Dá tempo sim. Dá tempo. Bom, galera. Agradeço aí ao Black Menson por ter participado aí do nosso quadro de reaction aqui no canal. Cara, eu sinceramente achei bizarro. Bizarro, bizarro. Como diria Pete. Bizarro, bizarro, bizarro. Porque você vê que a mecânica do jogo é exatamente igual ao Resident Evil 7, que é de 2017. Mas me parece um pouco que os impactos dos tiros... Eu não lembro como é que era o Resident Evil 7, já se faz muito tempo que eu joguei. Me parece que os impactos dos tiros estão muito fracos. O gráfico do jogo tá feio. É pura câmera voadora. A versão do PS5 tá mais cara que a do PS4. Sabe sei lá por quê. Eu não sei se a versão do PS4 vai ter upgrade pra do PS5. Sei lá, não entendi por quê. E o jogo me parece o samba do crioulo doido. Entendi porra nenhuma. Não sei nem se o Ethan tem filha mesmo. Eu acho que a arma biológica é o Chris que injetou alguma coisa ali no Ethan e o Ethan ficou maluco. Porque não tem explicação essa porra. Não tem nenhuma explicação. É completamente sem sentido e não tem nada a ver com o Resident. E a gente vai ver muita gente falando que o jogo tem a ver com o Resident. Mas cara, eu acho que é muita forçação de barra. Lembrando que se você for comprar o jogo pro PS4, PS5, Xbox e tal. Vou deixar os links aí na descrição. Se você for comprar a mídia física e quiser ajudar o canal. No PC, parece que o jogo vai vir com a de novo. Então a galera da craqueagem vai ter que desembolsar uma grana pra comprar o jogo. A princípio. Não sei exatamente. E é isso aí. Me segue lá no Twitch. Arroba louco baltar. Tamo junto. É nóis. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Obrigado.